Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui eu comprei a máscara Pra proteger, né? Pra proteger, né? Pra ser iniciante Compre a máscara que é bom Pra proteger isso, né? A saúde, viu? Pinta assim à toa não que é perigoso passar pro seu pulmão Viu? Usar A luva E aquela roupa de proteção Eu não uso não, porque Aqui é ventilado Eu boto uma camiseta com capô aqui Boto o óculos E peço a roupa mesmo aqui e pinto Portanto, mais essa aqui, essa máscara Então eu tô aqui catarrando aqui Pra pintar aquilo ali, ó Só aquilo ali, então eu decidi Botar 25 ml de De prime alto sólido Entendeu? E aí eu botei A metade De 25 ml do Do catalisador Pra chegar a 50 ml Depois deu Que foi a metade de 25 ml Então Deu 50 ml Você entendeu agora Que é o 8 por 1 Por 1 e por 1 Botei 25 ml Do prime P.O. A do sólido E botei a metade de 25 ml De um E 25 ml do outro Metade de 25 ml Entendeu? Pra dar 50 ml fechado Então 50 ml Aplica ali Aplica ali, ó Ainda vai sobrar A gente joga no mato Porque catarizado Não volta mais pra vazinha Joga no mato Entendeu? Agora eu vou pintar ali rapidinho A gente vai ver Tá na pitola Ó Vai coar não coar Vou coar Mas já tá coado Eu já coei ali, ó Ó Eu já coei Já coei Já coei Então, ó Assim que terminar Assim que terminar de pintar Eu vou lavar logo a pistola Pra não entupir Vou limpar ela Entendeu? Aqui tem um Um orifício aqui, ó Se a caneca tá bem cheia Ela gosta de entupir Aqui Talvez se eu for limpar A pistola Tem que limpar aqui Você não assiste a tampa Vou testar ela Fora Toda vez que você Bota Aqui na caneca Ou verniz Tem que testar ela Fora Na parede ali Vou testar Tá errado Tá errado Tá errado, ué Tá indo aí, ó Horizontal Tem que ser Tem que tá assim, ó Se afoga aqui, ó Tá perto aqui, ó Olha lá o produto Tá aplicando o uniforme Deixei o leque todo aberto E é usando o produto Duas voltas e meia aqui, ó Duas voltas e meia deixei, entendeu? Fechei todinho e uma Duas e meia Você marca um pontinho aqui, ó Entendeu? Marca um pontinho aqui E começa Dar a volta Duas e meia ou três Depende da sua pistola lá E, ó Vou pintar ali já agora, viu? Não fica a carga aqui só de 50 milhão, pô Ó Ó Ó Ó Ó